É hora dele aqui comigo, Pedro Toigo E vocês estão muito acostumados a ver as bolsas do Pedro Hoje o Pedro trouxe alguma coisa de calçadas Eu trouxe dois modelos de sapato, gente Que eu quero falar bastante desse período de entre safra Porque eu noto que agora muita gente A maioria das lojas começa a fazer uma remarcação de valores E aí fica o resto, não tem coisa bonita disponível E aí a coleção de inverno em 40 graus não tem como usar E eu gosto sempre de trabalhar com uma coleção de entre safra Razoável ao nosso clima Que seja razoável ao nosso clima, mas que tenha um preço justo Eu acho que está todo mundo fazendo remarcação Não tenho porque vender eu a preço cheio uma peça entre safra Então decidi mostrar dois modelos aqui Que são bárbaros, diga-se de passagem Olha aqui, o Pedro está com um Só que o dele é todo em piton, inclusive a sola Inclusive a sola E esse aqui, ó gente, porque isso aqui é couro, tá? Esse aqui no metalizado e no branco Que está a coisa mais linda deste mundo Esse piton está muito bonito Ele está com um acabamento muito bacana Ele é macio E digo por experiência Não, ele é muito confortável É, e digo por experiência que ele está... Bah, eles não se acabam Eu tenho usado direto na praia agora Nesses períodos que eu tenho ido bastante Que eu tenho ido lá pra fora também Eu acabo usando muito E assim, ó gente, fica muito legal também Tu usa com qualquer roupa Tu usa com alfaiataria Fica lindo Fica uma proposta bem despojada, não é? Fica muito interessante Tu usa com vestido Tu usa com tudo, né Pedro? E quem não gosta dessas cores tão ousadas Apesar do branco e do prata serem mais neutros Mas eles combinam com tudo Eles combinam Mas quem quer algo um pouco mais clássico Eu acho, eu sugiro Isso é de um hortência que tá bárbara Ou um preto, ou um hortência Porque isso aqui entra com jeans, fica bonito A sola tá em marinho Mas ela mescla bem com as cores Sim, tá muito cheio Das manchinhas, né? Acho que é um... E dá pra gente pirar na cor, tá gente? Dá pra fazer o solado uma cor aqui em cima da outra É isso que eu ia te perguntar Porque tu tem algumas peças à pronta entrega Tem, mas... Mas dá pra gente encomendar a cor que quer, né? Porque às vezes tem a cor que tu gosta Mas não tem no teu tamanho Aí a gente acaba já fazendo o desenvolvimento Por exemplo, essas aqui Essas aí tão lindas, Pedro Essa daqui, tu vê Essa daqui, ela é um cinza Sim Bem clarinho Com prata Com solado prata Com solado daquele Só que daí eu botei com cinzinha E que ficou show, né? É, e que daí fica um metalizado Não, e foge daquele óbvio Que a pessoa tá esperando Tudo da mesma cor, né? É Contigo é assim Foge sempre do óbvio, né? Eu costumo dar uma misturada Nós dois, ó Estamos com rasteirinhas Pedro Toigo, ó Essa é minha Pra vocês verem, assim, ó Gente, como elas são Atemporais Eu acho que eu tenho ela Um ano, dois Pedro Tu sabe melhor que eu, né? Talvez mais ou menos isso E ela tá sempre É, eu fiz uma dessas Pra mim Eu tenho a preta Eu tava até na gravação passada Com ela E tem uma que é com marrom Tu tava com marrom É Eu acho que aquele marrom É o mesmo desse aqui Na gravação Acho que vai mostrar Meio escuro Ah, esse aí é um marrom café Eu achei que era preto Ele é bem, bem, bem café Com fogo douradinho Até o avesso aqui Ele tá com dourado E como fica sofisticado, né, Pedro Uma peça assim, gente Tu vai a qualquer lugar Porque hoje em dia, né, Pedro O salto, ele não é mais sinônimo Não precisa De lugar mais luxuoso Tu vai com uma rasteira metalizada Super feminina essa aqui, não é? Eu sempre impliquei com as tiras fininhas Eu nunca fiz muito sapato com tira fina Eu amei isso, né? É, aí esse eu falei Eu falei que nessa coleção Eu tenho uma, Pedro Uma rasteira tua de amarrar Que eu até tava no programa Da semana passada Que ela é um cru Um bege Então é cru, é um bege Ah, aquela que amarra em cima, né? Que amarra em cima Bom, aquilo eu uso Não termina nunca Eu já tenho ela há uns três anos É aquela lá E eu uso sempre E eu acho que essas aqui Fazem a mesma linha Que é o tipo de sandália Que não é de moda Que tu usa toda a vida Aquela tua, ela ainda amarra no pé Essa eu já acho É mais fácil Porque ela só enfia o pé, né? Isso aqui tá um luxo É, ela é um amor E eu E é um modelo que eu acho Que fica bacana agora É Tem muita formatura, né? Sim Nesse período Eu até ia falar Nas cenas Janeiro Janeiro e fevereiro Acaba tendo muito É um período de muita formatura Assim, tem muita gente Que finaliza a formatura em março Porque janeiro e fevereiro Sobrecarregou E tem muitos Assim Convidados que vão estar viajando E aí acabam fazendo em março Também é uma sugestão bem bacana Essas aqui, gente Dá pra botar um saltinho Quem não quiser ela tão rasteira A gente consegue botar um salto De três centímetros Sim Bloco ou fino Tanto faz Dá pra fazer ela mais altinha Que daí dá um E Pedro Mas eu acho assim Me diz uma coisa Tu percebesse Assim Na procura das pessoas Que hoje as pessoas Estão buscando mais conforto Isso é uma coisa Que a pandemia nos permitiu Não é? Quando é que tu não via sem sal? É É verdade Barra É verdade Sempre usou escarpão Escarpão, escarpão É verdade Nunca Eu era mulher de escarpão E hoje Eu me sinto bem Sem salto E pra mim Não tem assim Dinheiro que pague Esse conforto Tu fica até mais composta, né? E tu em uma festa Com uma rasteira dessas Sabe que eu virei fã Das rasteiras Porque o meu uniforme Dos últimos tempos São rasteiras e havaianas Olha eu fazendo propaganda Pros outros Mas esses chinelinhos De borracha Viraram meus parceiros E eu quis fazer Algo mais chique Porque eu acho até Muito legal Tu tá com uma roupa sofisticada E jogar Com um chinelo Bem descolado E eu tenho usado muito Calça de alfaiataria Com chinelo Ah é um amor Com essas aqui Fica um chuchu Com aquelas ali Fica mais despojada Aquele slagher Depende muito da conotação Que tu quer dar Aí depende também Acho que da pessoa Mas eu fiz eles Pensando muito agora Nesse período Nessa entre safra Que botar com uma chemise Botar com uma camisa Com um jeans Um shortinho Botar Quem trabalha de roupa De alfaiataria Com uma calça jeans Traje também funciona Dá pra brincar Eu adoro Por exemplo Uma peça dessas Tu bota um colete De alfaiataria Uma calça de alfaiataria É o suficiente É o suficiente Não precisa É verdade Mais nada Mas é claro Que o baixo Pra tu usar O salto baixo Eu acho que ele tem que Fazer a diferença Não é? E ele tem que ser Meio que um protagonista Na tua roupa E como a gente Tá com muita peça Pronta entrega agora Tem Dá pra olhar lá No próprio Instagram Que virou meu catálogo Direto Então Tem bastante Tem outras variedades De cores Tem muito dourado Eu fiz muita coisa Dourada ultimamente Metalizado Tá com tudo Continua Eu tava com Uma tonalidade De um Chocolate Fosco Ele não é Ele não é café Ele é bem um tom De chocolate ao leite Assim mais clarinho Fosco Bem bonito também Tem umas Dessas Tem aquelas Do lacinho também Só ficar Namorando no Instagram Tem bastante coisa E investe Mas investe certo Né Pedro? É verdade Gente O Pedro Ele É só entrar no Insta dele Mandar um direct Né Pedro Que Eu tô sempre com o telefone Na mão É meu telefone Até tá por aqui Tá sempre na minha mão Sempre na mão Sempre Só mandar ali Eu respondo O mais rápido que der E quem quiser provar A gente entrega em casa Ele tá prometendo novidades Pra semana que vem Então ó Fiquem de olho Tchau Tchau Obrigado.